Investir todo o seu dinheiro em fundos imobiliários. Isso é bom? É ruim? Vai te fazer ganhar mais dinheiro? Bom, porque pelo menos é assim que investe o professor Barone, uma das maiores autoridades do país quando se fala em fundos imobiliários. E é justamente isso que a gente vai analisar juntos no vídeo de hoje. Mas antes da gente começar o conteúdo, me conta aqui embaixo. Você investiria todo o seu dinheiro somente em fundos imobiliários? Se não, como é que você tá investindo hoje? Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Felipe Almeida, sou planejador financeiro CFP, sou analista de valores imobiliários CNPI. E recentemente eu vi um vídeo do professor Barone conversando com o Raul, investidor Sardinha, lá no canal deles, falando que ele tem 100% do capital dele investido em fundos imobiliários. E essa afirmação é muito curiosa, me chama muita atenção. Que afinal de contas, como diria o próprio Markowitz, que é um dos pais da alocação de carteira, de diversificação de investimentos no mundo todo, abre aspas, a diversificação é o único almoço grátis do mercado. Ou seja, quem diversifica bem o seu portfólio acaba ganhando mais dinheiro em todos os períodos. E até lá na própria Suno, que inclusive o professor Barone é sócio da instituição, eles têm vários blogs, vários conteúdos falando da importância da diversificação pro investidor. E por isso que fica a pergunta, será que é perigoso demais investir tudo em fundos imobiliários? O professor Barone então tá errado de fazer assim? Ou ele tá certo pra caramba e a gente não tá vendo isso? E lembrando que se trata do ativo fundos imobiliários, que até o maior bilionário da Bolsa do Brasil, o Luiz Barsi, falou que não faz sentido investir. Que seria um conto do vigário, que todo mundo tem que fugir de fundos imobiliários. Inclusive eu fiz um assunto só sobre isso do Luiz Barsi com fundos imobiliários, vou deixar o card no final desse vídeo aqui. Pra gente conseguir responder de verdade, a gente precisa entender, por que o Barone faz isso, quais são os riscos que estão por trás disso tudo e o que é que você, como investidor, tem que fazer. E pra que a gente entenda como o professor Barone investe, a gente precisa saber quem é de fato o professor Barone. O Barone é formado na área de TI, mas ele se considera com veia de professor desde a adolescência ali já. Tanto é que é assim que ele é conhecido na internet inteira, professor Barone. E há mais ou menos 22 anos ele dá aula pelo Brasil todo por pós-graduações em MBAs. Inclusive eu fui aluno pessoal do professor Barone. Tô torcendo pra que ele veja esse vídeo porque ele vai lembrar dessa história. Eu nunca falei isso pra vocês, mas eu sou formado em engenharia civil pela Universidade Federal de Pernambuco. E logo depois que eu me formei, eu comecei a fazer a pós-graduação de gestão de projetos lá em Recife, Pernambuco. Me lembro que um dia a gente ia ter aula de MS Project, que é um dos programas usados lá na pós. E quem veio da aula foi o professor Barone. Só que naquela época nem eu tava no mercado financeiro e ele devia estar começando ainda. O que mais me chamou a atenção do professor é que ele é carismático pra caramba, do mesmo jeito que a gente vê na internet e que ele entende de carro antigo como ninguém. Toda piada ele soltava um carro antigo assim que eu achava que não ia acabar mais. E eram dezenas de carros antigos ditos na aula ali. E é desde aquele momento que a veia pra mercado imobiliário do Barone já vinha. Afinal, ele já investia nessa classe de ativos. E por viajar o país inteiro dando aula, ele teve a oportunidade de conhecer vários imóveis dos fundos imobiliários que ele investia. Além do mais, as pós-graduações sempre foram focadas em engenheiros e arquitetos. Então ele conversava com muita gente que trabalhava no mercado imobiliário, inclusive nos imóveis que os fundos imobiliários dele eram donos. E foi daí que ele começou a se especializar nessa classe de ativos e entrou pro mercado financeiro de fato. Tirou a certificação CNPI e se tornou sócio da Suno Research, com especialidade nesse ativo. E quando fala de investimentos, o Barone é muito categórico em afirmar que ele é a favor de que todo mundo se mantenha no seu círculo de competência. Ou seja, que você invista naquilo que você realmente sabe fazer, que você conhece. No caso dele, investimentos imobiliários através da Bolsa de Valores. Quem defende muito esse conceito é também o Warren Buffett, um dos maiores investidores que já pisou nessa terra. Ele usa inclusive a analogia do beisebol pra explicar isso. Do mesmo jeito que você consegue ver nessa tela, esse rebatedor aí tem muito mais chance de rebater as bolinhas vermelhas ali do quadro. Ou seja, a forma mais inteligente de rebater uma bola no beisebol é somente tentar rebater aquelas que estão na bolinha vermelha do quadro. Porque no final das contas vai vir um monte de oportunidades nas bolinhas azuis, nas bolinhas verdes e nas cinzas ali, mas elas não são oportunidades de fato pra aquele rebatedor que tem especialidade em bater somente no centro do quadro. Se manter no seu círculo de competência, fazendo o que você sabe e procurando as oportunidades certas pra você, é o que te faz ganhar muito mais dinheiro, tanto no mercado financeiro quanto no mercado de trabalho na tua vida. Inclusive, essa é a principal razão do porquê que o Barone concentra todo o dinheiro dele em fundos imobiliários. Aquilo ali é o centro do quadro, são as bolinhas vermelhas do Barone. Mas mesmo assim fica a pergunta, será que isso é certo ou errado? Será que ele ganha mais dinheiro do que as outras pessoas assim? E de certa forma, sim. Ele ganha mais dinheiro, por exemplo, do que o brasileiro comum que é acostumado a poupar um pouco da sua grana ali e começar a comprar imóveis na sua cidade e no seu estado. E isso não é nada raro aqui no Brasil, já que um a cada quatro imóveis é comprado com o objetivo de investimentos aqui no Brasil. Você deve conhecer pessoas que investem em imóveis, eu conheço várias também, sendo que esses investidores têm dois grandes problemas. O primeiro problema é que eles focam muito em investir em imóveis para gerar renda com o aluguel, sendo que o maior ganho de verdade está na compra e na venda dos imóveis. E claro, você precisa saber o que você está fazendo para se dar bem. Mas o fato é que o aluguel de imóvel físico gira em torno de 0,3% de retorno para o investidor, o que é muito baixo quando se comparado com o fundo imobiliário. O segundo problema do investidor de imóvel físico é que normalmente ele tem uma concentração geográfica muito grande, tendo vários dos seus imóveis, às vezes na mesma cidade, no mesmo bairro, na mesma quadra, eu já vi muito isso. Então, em relação à maioria desses investidores, sim, o professor Baroni investe muito melhor em imóveis e ele ganha muito mais dinheiro. Porque, afinal de contas, se a gente pega um fundo imobiliário só, por exemplo, o HGRE, que tem dezenas de ativos espalhados pelo Brasil todo, nesse caso aqui mais concentrado em sul e sudeste, ele já tira o risco de os imóveis estarem todos num bairro só, por exemplo, que os investidores de imóveis físicos têm. Além disso, o aluguel gerado pelo fundo imobiliário gira em torno do dobro, muitas vezes até mais que o dobro do que quem está ganhando aluguel com imóvel físico. Então, por esse ponto de vista, sim, o Baroni ganha muito mais dinheiro. Agora, a gente sabe que no mercado financeiro como um todo, existem outras classes de investimentos, como ações de empresas, renda fixa, dólar, mercado internacional. E aí fica uma outra pergunta. Será que o Baroni consegue ganhar mais dinheiro que as outras pessoas que investem em outros ativos do mercado financeiro? Vamos olhar um histórico aqui do mercado de fundos imobiliários no Brasil para entender. Esse mercado começou a ser regulamentado em 1998, mas ele só ganhou representatividade mesmo de 2013 para cá, mais ou menos, que inclusive foi quando foi criado o IFIX, o Índice de Fundos Imobiliários do Brasil. E o IFIX tem um gráfico muito curioso. Se a gente prestar atenção, de 2012 até 2016, ele andou de lado, até desvalorizou ali 12%. E aí, de 2016 até o final de 2019, ele subiu 137% numa alta grande. E de lá até então, ele está andando de lado novamente, caindo 3,5%. Isso mostra muito claramente os ciclos do mercado imobiliário. De toda forma, o IFIX dobrou de valor em 10 anos investindo. Além do mais, os fundos imobiliários pagam um dividendo médio de 0,6% ao mês aqui no Brasil. E veja, de fato, parece um rendimento muito bom para quem investir em imóveis físicos. E quando a gente desconta o imposto de renda ali, fica na casa de 0,3% de aluguel todo mês ao investidor. Só que vamos além na pergunta. Será que qualquer pessoa pode investir todo o seu dinheiro em fundos imobiliários? Poder sempre pode. Mas vão acontecer casos como esse aqui, por exemplo, do HCTR, que a gente já falou muito aqui no canal. Que desde a sua criação, ali em 2020, o fundo caiu quase 50% do valor de entrada. Outro caso específico é o DEVA11. Fundo que desde a sua criação, ele já caiu quase 58% do valor de entrada. E muitos investidores têm esse fundo na carteira e fica a pergunta. O que é que eu faço agora? Caiu? É hora de vender? É hora de comprar? Será que comprei na hora errada? Como é que eu controlo a minha carteira para ganhar mais dinheiro e reduzir meu risco? Porque no fim, não é que esses fundos imobiliários sejam bons ou ruins. Só que precisa ter uma estratégia por trás deles para saber a hora de entrar e de sair. E é justamente por riscos como esses da queda dos ativos também que a gente precisa olhar para as outras classes do mercado financeiro. E afinal de contas, se a gente olhar para um gráfico como esse, que parece confuso à primeira olhada, a gente vê que em 2021 o mercado de fundos imobiliários foi o que mais subiu, valorizando 40% o capital. Já em 2020, o mesmo mercado de fundos imobiliários caiu menos 4%. Em 2019, o mercado foi bem. Em 2018, uma desvalorização de 6%. Em 2017, 5%. E o que a gente percebe é que uma classe de ativos só, ela tem anos bons, onde ela ganha para as outras classes de ativos, mas ela também tem anos ruins, onde ela perde para várias outras classes de ativos, como CDI, renda fixa, bolsa, ações aqui no Brasil. E é justamente por isso que dentro de imagens como essas, a gente vê o resultado de uma carteira bem distribuída em alocação de ativos. E uma carteira como essa nunca vai ser a coisa que mais vai dar rentabilidade ao ano, sempre vai ter alguma classe que vai render mais, mas ela nunca vai ficar muito distante da média também. fazendo com que os investidores reduzam o risco da carteira e ganhem cada vez mais dinheiro. É por isso que o pesquisador Roger E. Bodson chegou à conclusão de que 90% do resultado de um investidor é explicado por como ele aloca a carteira de ativos dele. E o que eu estou dizendo para você aqui é que o teu resultado de longo prazo, o sucesso do teu plano de viver de renda, de viver só de dividendos, se baseia 90% em cima de como você está estruturando a tua carteira de investimento. E é justamente por isso que os nossos clientes aqui do time do Clube do Valor têm modelos muito claros de alocação de carteira a depender do perfil do investidor de cada um. Existem modelos mais moderados, que contam com a presença de fundos imobiliários, mas que são somente 20% da carteira, porque o restante está espalhado em renda fixa, ações do Brasil e ações internacionais. E existem modelos cada vez mais conservadores também, onde a alocação em renda variável vai reduzindo até chegar à pessoa que tem todo o dinheiro em renda fixa. Inclusive, isso faz muito sentido quando a gente olha para um modelo de alocação 100% renda fixa, ultraconservador, a gente vê que nos últimos 20 anos, utilizando as estratégias de renda fixa aqui do time de gestão do Clube do Valor, o resultado das carteiras distribuídas desse jeito superam por muito tanto o CDI quanto o Ibovespa. Isso tudo somente com renda fixa. E principalmente quando se coloca um pouco mais de risco nessas carteiras, inserindo as classes de ações e de fundos imobiliários, o que a gente vê é um retorno ainda mais arrojado quando se usam as estratégias de alocação do time do Clube do Valor, demonstrando um retorno ainda mais satisfatório acima do CDI, do Ibovespa e do próprio IFIX. Ou seja, desse jeito você consegue otimizar a sua vida, já que uma carteira mais diversificada consegue ter mais retorno do que uma classe só, como 100% de fundos imobiliários, por exemplo. É menos risco e mais dinheiro no bolso do investidor. Lembrando que o trabalho do Barone é com o mercado financeiro, ele investe no que ele é especializado, que são os fundos imobiliários, e que cada pessoa vai ter o seu próprio círculo de competência. Muito provavelmente você que está me assistindo aqui agora, você tem sua empresa, você tem seu emprego, e com certeza é lá no seu emprego que você vai conseguir ganhar muito mais dinheiro, conseguir crescer na sua carreira, para acumular cada vez mais patrimônio, investir e multiplicar o seu capital. Lá é o seu círculo de competência. Só que para investir de forma cada vez mais qualificada, o que a gente acredita aqui no Clube do Valor é que um acompanhamento individualizado para te ajudar a formar a melhor carteira de investimentos frente ao seu perfil e ao momento de mercado é o que faz mais sentido. E é por isso que no vídeo de hoje a gente tem um presente para você. Se você tem mais de 300 mil reais em investimentos, o nosso time de especialistas está oferecendo uma análise gratuita da sua carteira de investimentos. Para que a gente entenda como é que você está hoje e o que é que pode melhorar. Caso você queira participar da análise de carteira, é só descer esse vídeo aqui, clicar no primeiro link que está na descrição desse vídeo e se inscrever. Dito isso, a resposta final é que para o professor Barone faz muito sentido investir em fundos imobiliários. Mas para 99% de vocês que estão me assistindo, isso não vai fazer sentido. E é muito importante a gente conseguir separar como as pessoas que a gente admira investem e como a gente deve investir. Agora me conta aqui nos comentários como é que você está investindo hoje. É tudo em fundos imobiliários ou você está mais diversificado? Se teve alguma informação nesse vídeo que fez sentido você aprender alguma coisa nova, deixa o like aqui embaixo que é gratuito. Se inscreve no canal Seu Duvidendo, eu vou estar te esperando no próximo vídeo.